Bom dia a todos, em nome da pessoa de doutor Valdeci, cumprimento todos vocês aqui presentes. Vou começar aqui pela classe da educação, que está aqui hoje sendo discutido mais uma vez. Como disse no meu discurso, na primeira sessão que vocês veem aqui, tem a palavra, que às vezes quando a gente vem falar aqui, acha é porque é contra. Mas eu estou aqui para elogiar o prefeito quando fazer as coisas corretas e estou aqui para criticar quando faz as coisas erradas também. Porque a gente não pode ser escuro, como parabenizei pela fábrica que veio para a Iguaí, que foi uma obra muito importante para a nossa cidade. Não é porque eu sou contra, não posso enxergar aquilo que está sendo beneficiado para a nossa cidade, né doutor? E disse no meu discurso que, infelizmente, a gente tem que procurar fora, porque o prefeito não vai dar ouvido a gente. Por que eu falo isso? Digo com muita tranquilidade no coração, porque ele não tem compromisso com a cidade. Infelizmente, não tem compromisso. Nem sequer Rony aparece aqui para dar uma satisfação, para atender um secretário. Hoje, bota os secretários nas secretarias, não dá autonomia. O secretário não pode abastecer um carro. Infelizmente, isso é absurdo o que acontece na nossa cidade. Nossa cidade afora aí, em Bicuí, Canaã, de Conquista para cá e Itabuna para cá, é conhecida a cidade de terra sem lei, gente. Não tem justiça na nossa cidade. A gente vai no Ministério Público, faz uma denúncia, não é apurada, não é nada. Infelizmente, é lamentável o que está acontecendo na nossa cidade. Infelizmente. Vamos pedir a Deus, para Deus mudar, porque é importante. Às vezes o povo fala, é o melhor governo do Brasil, o melhor prefeito, mas é aquele que está ganhando o seu salário, não sentiu no bolso. Porque a gente só sabe o peso quando faz falta no bolso. Quando falta um alimento para o seu filho, quando falta o dinheiro para botar seu filho em uma escola particular, não tem. Tem que tirar, botar na municipal. Infelizmente, está ali agora o pessoal do interior, atrás aqui de carro para seus filhos e para a escola. É um absurdo. Eu mesmo estou pagando aqui agora uma gasolina todo mês, um pai, para trazer duas crianças aqui em Juscelino, aqui pertinho da rua. Veio na Secretaria de Educação, não resolveu. Mandou procurar até o secretário Diolino. Eles procuraram, não resolveu. Fui pessoalmente até Diolino. Diolino falou que já tinha passado para o prefeito, que não ia colocar o carro só para pegar esses dois alunos. É obrigação do vereador pagar gasolina? Não. Mas eu, como pai, com bom senso, eu pago, eu ajudo. É pouco, mas eu ajudo. Eu incentivo. Então, infelizmente, a questão do esporte, também na nossa cidade, se tem a Secretaria de Esporte, será que esse dinheiro, será que o governo não manda? Será que o prefeito não dá autonomia a essa secretaria andar, gente? Precisa estar vendendo rifa para levantar a bandeira da cidade? Isso é papel do prefeito abraçar a causa, independente do voto ou não, mas é obrigação do prefeito da cidade abraçar a causa, ajudar. Mas, infelizmente, está jogada as traças. Infelizmente. E, como eu falei também na sessão passada, embora procura o Ministério Público, possa ser que não resolve também, mas, pelo menos, a gente está tentando fora. Não custa nada a gente ir, fazer a denúncia, porque é importante isso. E o mais, quero agradecer a Deus. E conte comigo para o que devem é. E o pessoal do interior, aí, se quiser, a voz na próxima também, que é importante, os pais aí, dos alunos que estão sendo prejudicados, lá, é importante vocês virem aqui também falar. É importante. Importantíssimo. Que é para o povo ver que, quando a gente fala aqui, não é porque é contra, não, gente. É porque a gente foi eleito pelo povo e a gente tem que cobrar. Prefeito não elege vereador, não. Quem elege são vocês. São o povo. É vocês que pagam nosso salário. Aí, nós temos que chegar aqui agora e ficar de boca calada? Não. A gente tem que estar do lado do povo, que é o povo que elege a gente. E a gente é funcionário do povo. Então, conte comigo, entendeu? Conte comigo. Se quiser meu número, eu dou. Estou à disposição de vocês. Nunca eu posso. Eu estou à disposição de vocês. E o mais, muito obrigado. Quero agradecer a Deus. Que Deus continue nos livrando de todo o mal, do laço do inimigo que está ao redor da gente. Que Deus possa estar fortalecendo cada dia mais e mais a vida da gente e de nossa família. Muito obrigado. A questão da água funda também, gente. Teve a energia. A energia foi inaugurada. Um sonho daquele povo. Nem sequer o prefeito foi lá. Nem sequer. Que era para ser o pai da criança lá, que trouxe a energia. Os moradores teve que pagar a patrol vizinha em poções para abrir a estrada para chegar até a energia. Isso é um absurdo, né? Mas quero aqui também que eu esqueci, viu, Rubi? Aí lembrei aqui, olhei o papel. Agradecer pelo seu trabalho. Belíssimo. Jacques Paulino. E a todos os funcionários dessa casa. Meu abraço aí a todos. Tchau. Obrigado.